Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Você que quer ingressar no mercado de trabalho na área de tecnologia, que é a área que mais cresce no mundo todo, conheça nosso curso de TI e venha fazer parte desse grande mercado acessando o primeiro link da descrição. Nosso curso é completo, com acesso vitalício, com mais de 300 aulas programadas. Você vai saber tudo sobre banco de dados, linguagens de programação, conceitos, termos e muito mais. Não perca tempo e acesse o primeiro link na descrição e comece hoje mesmo a estudar programação. Fala meus queridos, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Monster Games. Dessa vez galera, trazendo aqui pra vocês tudo sobre a nova alfa do game 171. Tublagens e detalhes do jogo numa análise completa da gameplay que a gente trouxe aqui no canal galera. Se você não conferiu, vou deixar um cardizinho aqui em cima com o vídeo pra você conferir, demorou? Mas antes da gente iniciar o vídeo mano, deixa aquele seu like maroto, arrebenta no like aí, pra me ajudar a divulgar esse vídeo dentro da plataforma YouTube. Quanto mais vocês deixarem like, mais o YouTube divulga esse vídeo dentro da plataforma. Manos, eu conto muito com a ajuda de vocês e isso vai me motivar demais galera, a trazer mais vídeos pra vocês. Compartilha esse vídeo com geral nas suas redes sociais. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ative o sininho pra receber as notificações. Me segue lá no Instagram que é cesarandelinemg1t e também na nossa fanpage que é o nosso canal de lives. Assim que lançar o game, vamos trazer tudo, tudo pra vocês em lives lá mano. Então segue a gente lá que é fb.gg barra monstergamesplayer, demorou? O jogo 171 é dos games brasileiros mais esperados dos últimos tempos. Isso porque lembra bastante a temática do GTA galera. Está sendo ambientado no Brasil, com diversas referências culturais do nosso país. Recentemente a Betagames Group revelou uma gameplay com quase 4 minutos mostrando os aspectos do novo game. No entanto, muitas dessas novidades não foram detalhadas pela produtora. A segunda pré-alpha do game inicialmente estava prevista para ser lançada no final de 2019 para os jogadores que apoiaram o projeto anteriormente. No entanto, esse lançamento foi adiado para o dia 25 de março de 2020. A primeira pré-alpha estava disponível para testar na Brasil Game Show galera. E vários criadores de conteúdo jogaram o game e postaram no YouTube como a gente fez aqui também no canal. Inclusive galera, o portal Viciados fez uma entrevista com os caras mano. Se vocês quiserem conferir a entrevista, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? A versão pré-alpha do jogo 171 vai contar com uma estação de rádio galera. Vou explicar pra vocês certinho como que vai funcionar isso e quais músicas vai ter nessa estação de rádio, beleza? Apesar de não ter sido mostrado na gameplay divulgada pela Beta Games Group galera, o jogo na sua versão pré-alpha 2 vai contar com uma estação de rádio e confirmou alguns cantores e rappers que vão estar presentes. No jogo vai predominar as estações de rap e funk nacional com os seguintes nomes confirmados. Mr. Pezão, All Star Brasil, MC Richesse e MC Amaral, entre outros que vão ser revelados em breve galera. Vamos falar agora sobre o minimapa, dublagens e outras melhorias em 171. Outras das novidades adicionadas ao jogo galera, foi a implementação de um minimapa no canto da tela, que lembra bastante o áudio de GTA IV. O áudio 3D também foi muito melhorado e as físicas dos carros também melhoraram galera. Na primeira pré-alpha, os carros parecia que estavam meio que flutuando ao andar no asfalto. Agora não, parece que eles estão mais no chão, deixando a gameplay mais fluida. O jogo também está com dublagens em português do Brasil. Apesar de estar limitada nesta versão galera, ela posteriormente deve contar com mais vozes e frases para os NPCs e diversos outros personagens. Assim também o jogo conta com mecânicas de tiro dentro e fora dos carros. A polícia já está completamente funcional, com diferentes níveis de dificuldade à procura de nós que vamos estar ali causando dentro do jogo né galera. Os níveis são exibidos no canto superior da tela do lado esquerdo, como vocês podem notar nessa imagem. É bem parecido ali com o sisteminha do GTA V tá galera. Existe ainda uma mecânica de reconhecimento que aparece no mini mapa. Se o nível for baixo, a polícia não irá abordar o jogador. No entanto, caso essa barra for alta, você deve evitar ao máximo se cruzar com guardas da lei. Essa mecânica também é usada nos carros galera. No entanto, para você baixar o nível em veículos, você deve personalizar ou simplesmente encontrar um outro veículo. Ou seja, basicamente galera, se você está sendo perseguido pela polícia, para você baixar o nível de perseguição, você vai, personaliza o carro que você está ou então troca de veículo. Fazendo com que assim você despiste a polícia e ela não venha mais atrás de você. Além de ser possível personalizar os carros galera, como foi visto anteriormente, na nova gameplay disponibilizada é possível observar que o jogo vai contar com uma vasta personalização da roupa do jogador. E aí galera, qual a sua opinião sobre as novidades reveladas do jogo 171 mano? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá bom? Eu particularmente gostei muito da frase, vai ser cancelado seu CPF. Isso vai virar um bordão aí do jogo e eu particularmente gostei muito galera. E não veja a hora de pegar o game, jogar e gravar aqui para vocês. E bom galera, fazendo um resumo aí de tudo que foi apresentado nessa gameplay pela Beta Games Group, teve bastante melhoras no game, né? Como por exemplo, foi adicionado aí um mapa, como se fosse ali do GTA V, né? No canto inferior esquerdo. A mecânica do jogo melhorou bastante e foi adicionado falas aí no game galera. Claro que isso, como eu disse para vocês anteriormente, vai ser melhorado, vai ser adicionado mais falas. Não é só essas que estão apresentando aí na gameplay, tá bom? No vídeo que eu soltei anteriormente, vocês reclamaram bastante que só tem essas falas, fica repetindo muito. Mas calma galera, calma, a versão só está na pré-alpha ainda. Então eles vão adicionar mais falas aí, fiquem tranquilos, tá bom? Claro que o jogo tem muito que melhorar ainda, né galera? Mas o que foi apresentado para mim já está de bom tamanho, está muito top. Em questão da mecânica do jogo, quando você atropela um pedestre ou até mesmo um policial, ele sente dor ali, ele reclama, né mano? Isso ficou muito bacana, mostrando que realmente a mecânica do jogo foi melhorada, galera. Outra coisa também que melhorou bastante, que foi adicionado também no jogo que não tinha na primeira versão, né galera? Como eu disse para vocês anteriormente, foi a troca de roupas do personagem. Em questão aí das armas, eu não sei como que vai funcionar, mas provavelmente vai ter algum local onde a gente possa comprar essas armas. Não só as armas, né galera? Mas também munições, granado e outras coisas que você vai poder comprar, né mano? Como por exemplo também carros. Provavelmente eles vão adicionar uma loja aí onde você vai poder comprar os seus veículos, tá galera? Agora a partir da história, como que vai funcionar, como que você vai adquirir dinheiro. Claro que vai ser provavelmente com venda de drogas e fazendo outros serviços ilícitos aí, né? Mas vamos aguardar para ver como que vai ficar a versão final desse jogo que promete muito. Eu não sei se você vai conseguir trabalhar, seria muito interessante isso galera. Você conseguir trabalhar dentro do jogo para conseguir dinheiro. Não somente vendendo droga ou fazendo coisas que não pode na vida real, né mano? Todos esses detalhes galera, que foram adicionados no jogo e que pode ser adicionado no jogo, O jogo vai fazer total diferença, mano. O jogo melhorou bastante desde a primeira versão, tá galera? Com essa segunda versão eu senti muita diferença e realmente o jogo está incrível. Outra coisa também galera, é a questão dos tiros, mano. Melhorou bastante. Você tem a percepção total se o tiro está saindo perto de você, ou se está saindo longe, ou se passou perto de você. Até mesmo quando pega nos carros, na parede. Isso ficou muito legal galera. Trouxe uma realidade muito top para o jogo que faz total diferença na hora da gameplay, né? Na hora que a gente está jogando ali. O áudio do jogo teve total mudança e melhorou bastante, mano. Ficou totalmente em 3D. Você tem a percepção quando o carro está passando à sua esquerda, ou à sua direita, ou se está passando na sua frente, ou se tem alguém atrás, enfim. Você tem total percepção de um áudio 3D que tem aí no mercado nos jogos que são lançados, né galera? Isso faz com que você tenha total percepção e melhore a sua gameplay, né galera? Que você vai saber se tem alguém atrás, você vai conseguir ouvir. Isso faz muita diferença na gameplay. E fica um jogo mais profissional, né rapaziada? Em questão de como vai ser medido o seu nível de procurado pela polícia, galera, ou até mesmo você chamando atenção na rua, vai ser medido ali no seu hood, no seu mapinha, no canto inferior esquerdo da tela. Como vocês podem perceber, tem uma barra vermelha ali, né mano? Quanto maior a barra, mais você está sendo procurado ou até mesmo percebido. Quando essa barra está para o lado de baixo, galera, ela deixa ali um símbolo de um volante aceso em branco. Isso significa o nível que você está sendo procurado de carro. Quando muda para um personagem ali correndo, né galera, em branco, isso muda para o nível que você está sendo procurado ou notado a pé. Quanto menor esse nível de notação, galera, mais fácil fica para você roubar um carro, ou até mesmo praticar aí seus delitos, né mano? Porém, se você for roubar um carro e já está com o nível muito alto, isso vai chamar muita atenção e vai atrair a polícia para cima de você. E galera, a gente tem que considerar que essa versão ainda pré-alpha, mano. Vai ter a versão alpha, depois a versão beta, para depois o lançamento do jogo. Então tem muita coisa para a Beta Games Group melhorar no game, galera. E eu tenho certeza que eles estão melhorando. Até porque a versão que eu joguei lá na BGS é totalmente diferente dessa versão. Essa versão está bem melhor. No dia lá, eles falaram que já tinha uma versão, galera, que estava bem melhor do que aquela que a gente estava jogando. E isso eu estou vendo se confirmar com essa versão que eles soltaram agora, né mano? E eu tenho certeza que eles já estão com outra versão melhorada desse game e cada vez mais vai melhorar até o lançamento dele. E quando lançar, vocês podem ter certeza que vocês vão ter um jogo lindo nas mãos e totalmente BR. Isso que é importante, mano. A gente valorizar o que é nosso, né? Então, mano, ao invés de vocês criticarem, ajudem, dê palpites, mandam aí para a Beta Games Group para que eles melhorem as partes que vocês querem que melhorem. Às vezes, com uma opinião de vocês, galera, eles podem aí melhorar muito mais o game e vocês vão ter um jogo muito mais polido, né rapaziada? Bom, galera, essa foi a análise. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não se esqueça do seu like, que é muito importante, mano. Conto com a ajuda de vocês aí. Deixa muito like, demorou? Compartilhem nas suas redes sociais para me ajudar na divulgação também. E se você for novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações. E segue lá no meu Instagram, que é cesarodelinemgyt, que também por lá vocês vão ter muita novidade do game e também por lá vocês recebem os vídeos que saem aqui no canal, beleza? Segue a gente na nossa página no Facebook, que está rolando live todos os dias lá e também vai rolar live do game 171, mano. É só digitar aí no seu navegador fb.gg.monstergamesplay ou você clicando no primeiro link fixado nos comentários, você vai ser direcionado para lá, demorou? Segue a gente lá, que também é importantíssimo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, aquele abraço do monstrão, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri